Ser tosador envolve muita coisa, ter um banho em tosa envolve muita coisa, não é você dar banho no cachorro, seca e tosar e pronto, já tenho um banho em tosa, não é assim. Eu sei que eu sou repetitivo às vezes, sempre batendo ali na mesma tecla, faz assim, assim, não sei o que, e faz assim, faz assado, você tem que ter isso, eu sei disso, sei que meus vídeos também às vezes é um pouco longo, mas isso tudo é para o teu bem, você pode ter certeza, são detalhes que fazem, que fizeram e que faz a diferença, sim, para nós, digo para nós, porque hoje eu ia fazer, mas vai fazer para nós, você que está me ouvindo aí, vai fazer diferença na tua jornada, na tua vida, na tua profissão em relação ao banho em tosa, depois eu vou mostrar a minha loja aqui para vocês, tudo que vocês vão ver é difícil conquistar e deixar dessa maneira, foi difícil sim, eu sei que é difícil, vai ser difícil para você, mas você conseguindo chegar nesse ponto, você vai ver o sucesso em todos os sentidos que você vai ter, sabe, porque tudo isso aqui foi pensado, tudo estratégico, tudo que a Fátima depois vai gravar e mostrar para vocês, que tudo isso fez a diferença para mim ter, ganhar clientes, para você ter ideia, coincidentemente, ontem, sábado à tarde, a gente fechou a loja e tal, e a gente está aqui num prédio, a gente mora lá, a nossa loja é no TR, e em cima, que seria tipo um mezanino, é onde eu e a Fátima moram, e o restante dos apartamentos daqui, eles estavam entupidos, e aí precisaram chamar o profissional, aquelas desentupidoras, e veio duas pessoas e mais um síndico aqui, tentar resolver e tal, não acharam o problema e bateram aqui, bateram aqui, amor, será que a questão não está aí no banho em tosa e tal, no teu apartamento? Eu falei, eu acho que não, mas entram para ver. De cara, assim que os três entraram, eles levaram até um susto, sabe, quando eu brilharia falando deles, nossa, que coisa mais linda, que coisa mais limpa, que coisa mais cheirosa, e o síndico, que é o rapaz, eu esqueci o nome dele, o síndico que já me conhecia, já tinha visto aqui, ele também já tinha elogiado na época, ele falou, não, realmente, ah, Francisco, ele falou, não, realmente, é coisa muito linda, muito limpa, cheirosa, sabe, então você vê, pessoas que não tem nada a ver com isso, com banho em tosa, clientes, não tem nada a ver, eles também reconhecem, sabe, e aí depois ele veio para descobrir onde estava o entupimento, não achou, e eu falei, ó, aqui realmente não é, posso te garantir, nunca tive problema, e nem vou ter, por quê? Não cheguei a abrir, mas falei para ele, depois a Fátima, inclusive, se quiser fazer essa gravação, eu tenho a minha caixa de gordura da casa, e depois a gente tem uma outra caixa de gordura, pode-se dizer assim, para as banheiras, para me filtrar e não deixar esse pelo entupir. Quando eu falei para ele, e a Fátima vai abrir, as minhas duas caixas, não só caixa de gordura em casa, quanto a caixa de gordura que eu tenho aqui, te juro, a água é totalmente cristalina, você pode lavar as mãos, lavar o teu rosto dentro da minha caixa de gordura. Quando eu falei isso para o Cine, eu falei, vamos lá ver. Ele falou, não, amor, eu acredito, pelo que eu vi aqui, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu te conheço, e eu acredito que é assim, tanto é que todo o restante do prédio, do apartamento, tudo entupido. Onde eu e a Fátima está trabalhando com pelo todo dia, não está entupido. Então, quer dizer, não é uma boa coisa? Isso não é interessante, não é legal, não é gostoso? Isso também o cliente reconhece, isso em você. E outra coisa, o sossego que eu tenho, nunca me tem problema nenhum. Agora, imagina se aqui me visse entupido, e vem gente aqui, o gás que você vai ter, a sujeira, a nojeira, o cheiro, sabe? Então, tudo isso faz a diferença. Por isso que eu e a Fátima, a gente repete, é repetitivo, os nossos vídeos são longos, porque tudo isso que a gente passa para você foi testado. Não é aquele negócio, vamos falar sobre isso, porque deu certo? Não, a gente ficou um ano, dois, dez, vinte, trinta anos para ver se realmente aquilo dá certo, e se aquilo é bom. E é por isso que a gente está trazendo. A gente peneurou tudo, tudo a gente peneurou. Então, tudo que vamos trazer para você, estamos trazendo, é o que dá certo. Você não precisa mais levar tombo, sofrer e chorar, sendo que a Fátima já passou. O caminho tortuoso, eu e a Fátima já fizemos. Só vamos deixar agora para você o caminho livre, o caminho gostoso, o caminho das flores, sabe, para você. Então, isso tudo, a partir de agora e todos os outros vídeos que você viu, é de extrema importância para que você tenha sossego, para que você tenha sucesso, para que você não tenha despesa, para que você não tenha dor de cabeça, porque o rapaz ontem falou que vai ter que vir quebrar tudo. Imagina, talvez seria um dia que eu ia precisar fechar o banho em tosa para que ele trabalhasse. Mas aqui, o meu banho em tosa, o meu apartamento, estava livre de tudo. Vou mostrar para vocês agora, a partir de agora, a gente vai fazer uma sequência, sair uma seleção de vídeos mostrando para vocês a loja de uma outra maneira. Eu sei que você já deve conhecer a minha loja, a gente mostrou ela bonita, bem feita, decorada, etc. Agora não, a gente vai mostrar ela focando nos pontos necessários, sabe, nos pontos importantes que você tem que ter no teu banho em tosa. Não digo para você que tem que ser assim, não digo para você que preciso igual, não. Olha, até ser melhor do que a gente, melhor se você tiver condição de fazer esses pontos melhores do que o meu, ótimo. Se você também tiver que ser um pouco inferior ao nosso, por uma questão de espaço, por uma questão de dinheiro, tudo bem também, mas a questão é, os pontos que a gente vai indicar para você, seria muito importante você ter esse ponto, ou melhor, ou nem tão melhor assim, sem problema nenhum. Vai da nossa condição financeira, mas que você precisa focar esses pontos, são atrativos, esses pontos são os pontos que a gente ganha o cliente, esses pontos é o que a gente faz a diferença em relação aos outros. Tá, então vamos lá para o primeiro ponto. Vocês sabem que o cachorro, ele gosta muito de marcar o território. Então é um espaço para eles brincarem, é um espaço para eles fazerem o cocô, xixi, que a partir daí a gente também consegue ler muita coisa do cachorro. Então o espaço para antes do banho é muito importante. Tirando o cachorro lá daquele espaço onde ele se socializou, fez o cocô, fez o xixi, ele entra para o salão e vem para as mesas de tosa, de secar de inseto e tal. Olha esse excesso de lixo, para quê? Para o bonito? Claro que não. Você precisa aonde conter a sujeira do teu salão. Manter o salão sim, como você está vendo, o piso do meu salão, extremamente limpo e sempre. E esses bancos para ficar confortável para nós, tosadores, enquanto trabalha. O portão de contenção aqui no salão, caso o cachorro pule da mesa, o que não vai acontecer, mas se ele estiver solto aqui no salão, se ele veio lá da área de socialização, ele entrou para o salão, tem essa grade de contenção para que ele não vá, que ele não escape. E mesmo aqui, olha, essa área de socialização, para que ele entre no salão, ainda tem esse portãozinho. Se o teu salão tem uma saída para os fundos, como o meu aqui, ele tem a saída dos fundos que é a garagem. A gente chega da rua com o carro de vai e vem, com o carro cheio de cachorro. Então, se ele tem essa saída para os fundos, você tem que ter essa grade de proteção. Porque enquanto você abre o portão, entra com o carro, vai tirar o cachorro do carro, vai ficar, ficaria tudo aberto se você não tivesse essa grade. Então, eu posso estar lá fora, nessa entrada, na garagem, tudo aberto, sem problema nenhum. Mas no salão, totalmente seguro. Tudo que está no salão, eles estão totalmente sem risco de escapar. Essa banheira é extremamente prática, não só pelo fato de eu conseguir fazer três cães ali e uma banheira, um espaço para o cachorro grande, mas o shampoo, tudo na mão, tudo preparado, com as duchinhas, os ralos na banheira, antiderrapante, toda dentro do esquema sanitário que exige, sabe, azulejo, etc. As duchinhas quentes, muito, mas muito prática essa banheira com tudo na mão. Olha a praticidade, não tenho câmera aqui e precisa? Não, por quê? Porque o cliente aqui na recepção do lado de fora, através dessa grade, claro, ele está vendo o animalzinho dele lá no salão. Essa é a minha entrada da recepção e eu trabalho com a porta de vidro fechada. O meu portão lá da rua fica aberto, mas a porta de vidro para dar acesso à recepção é sempre fechada. Ou se você tiver, precisar trabalhar com a sua porta da recepção aberta, mas tenha essa grade, esse portãozinho, esse cercadinho na porta. Não é feio, pelo contrário, é bonito de os clientes admirarem e ver o seu cuidado com o cachorro dele. Mas isso é só mais uma barreira que você faz para o cachorro. Ele não pode estar nessa recepção simplesmente com esse tipo de portão. Ele pode pular, ele pode derrubar, mas é para que se acontecer de ele escapar, ainda assim você tem mais uma barreira antes dele ganhar a rua. Aqui um espaço para a gente fazer uma feira de adoção. Logicamente vamos cobrir e faz a feira que isso dá muito retorno, dá muito resultado essa feira de adoção e até dá para conter um cachorro grande aqui depois ou antes do banho. Aqui um espaço para o cliente estar esperando o cachorrinho dele. Quando está terminando, já ele fica ali fora fumando, pedindo ali o Uber, tomando um cafezinho. Espaço cliente. Muito bom. Uma recepção funcional. Se você não pode fazer assim, desse tamanho, etc e tal, mas que a sua recepção funcione, que a sua recepção dê o recado que ela precisa para o cliente. Aqui um espacinho para o cliente também. Tomar uma água fresquinha, um cafezinho, ler um livro, espera ali o cachorrinho enquanto está no preparo. Um espaço também muito importante, gostoso, aconchegante, que o cliente gosta. E agora um pouquinho para você, para nós, esse é um espaço gourmet, onde você tem o som, você tem o armário para colocar as suas guloseimas, uma geladeira com refrigerante, uma mesinha para você poder almoçar confortavelmente e uma cadeira para você receber ali a sua namorada, o seu pai, a sua mãe. Esse é o seu espaço também. Além de que é uma visão muito bonita para o cliente esse espaço. E aqui um banheirinho limpo, sempre limpo, para atender o cliente quando ele te pedir e para você também fazer as suas necessidades. Então esse espaço também é muito importante, está sempre limpo. Esse espaço, a crechezinha, depois que o cachorro fez o cocô xixi naquele espaço que eu te mostrei lá fora, ele tomou banho e vem para cá. Totalmente um ambiente diferente das gaiolas que o cliente não gosta. Então esse espaço, além de ser confortável, é gostoso e bonito e agrada o cliente. Então tudo isso aqui que a gente mostrou para você, não é fácil ter e nem manter, mas precisa. Com o tempo você precisa ter todas essas funcionalidades e você precisa manter isso aqui dia a dia. Queimou uma lâmpada? Vai lá e troca na hora. Quebrou a tua vassoura? Você vai, compra outra na hora. Não vai deixando, porque senão você não vai conseguir chegar nesse ponto de manter sempre assim. Qualquer necessidade, urgência, emergência, precisa ir gravar, vamos gravar, preciso fazer um cachorro, vou fazer um cachorro, vem uma pessoa visitar, pode vir, pode vir na segunda, ou na terça, ou no sábado, qualquer dia, qualquer hora, tudo aqui está sempre assim. Limpo, funcionando, prático. Você precisa chegar nesse ponto. Não é só porque estamos filmando, não é só porque hoje é domingo. Não, são todos os dias assim. Tá bom? Então você precisa ter isso na sua mente, de chegar ao ponto de ter um banho e tosa dessa maneira. Não exatamente assim, sendo melhor, ótimo, não sendo dentro da tua condição financeira, talvez um pouco inferior, sem problema nenhum também. mas com essas praticidades, com essas funcionalidades, com esses pontos que fazem a diferença. Tá bom? Então é isso aí. Eu vou nessa. Um abraço, felicidade e saúde sempre.